Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o secretário municipal de saúde de Betim, Guilherme Carvalho. Bom dia para o senhor secretário, é um prazer falar com você mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. Você é da Rádio Super. Secretário, a gente começa falando da pesquisa inédita realizada pela Prefeitura de Betim, em parceria com a UFMG, que vai identificar a circulação do novo coronavírus na cidade. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que essa pesquisa vai funcionar. Olha, na verdade, nós tínhamos um formato de uma pesquisa que o município já estava desenvolvendo e pensando a forma de aplicação para obter o melhor resultado. e nesse meio tempo nós tivemos o contato dos professores Renan e Renato, da UFMG. Junto deles se somaram também o IBGE, além dos nossos servidores efetivos aqui. Foi desenvolvida uma metodologia para que a gente distribuísse nas mesmas regiões sensitárias do município, distribuindo os testes para diminuir uma margem de erro e aplicando simultaneamente em algumas residências, em pessoas de faixas etárias diferentes, os testes, tanto o PCR, que é o teste da coleta do swab, que vai para o laboratório, como também o teste rápido. E o clube é para a gente começar a medir um pouco mais também o comportamento da transmissão do vírus aqui do município e como que está essa circulação e principalmente se a população já começou também a apresentar esse que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Sim, secretário, é a Adriana Ferreira quem fala com o senhor, um ótimo dia para o senhor. Em relação à logística, né? Como que vai ser a realização dessa pesquisa dos termos práticos? A cidade vai ser dividida em regiões? Essas pessoas, o senhor diz que vão fazer esses dois testes, mas como que a cidade está se preparando em termos de logística para fazer essa pesquisa, para a execução dessa pesquisa? Sim, como eu disse, todos os... as pessoas selecionadas, os domicílios selecionados foram de acordo com a separação territorial do IBGE, dos setores censitários. A partir daí, a própria secretaria, em parceria com outras secretarias aqui da administração, divisão de transportes, vai disponibilizar uma frota entre 36 e 40 carros aproximadamente, onde as equipes vão ser levadas a essas residências sorteadas para fazer essas colégios. Nós temos uma equipe aí de mais de 100 servidores que estarão diretamente envolvidos nessa logística de coleta e, posteriormente, também a análise, não só a análise do exame do teste rápido, que sai o resultado na hora, mas também a análise laboratorial. Secretário, no Brasil, o segundo estado mais populoso, que é Minas, tem sido colocado como exemplo de como isolamento social e outras medidas de restrição estão trazendo um reflexo direto na ocupação de leitos e no número de mortes. Minas, que está sendo, inclusive, aí pautada por outros estados, como eu disse, como um exemplo. E Betim inaugurou o primeiro hospital de campanha. Nós conversamos, inclusive, com a equipe do senhor quando essa inauguração ocorreu e também foi pautada como uma cidade exemplo para outras cidades da região metropolitana, inclusive para a capital mineira. Como é que está a ocupação dos leitos hoje na cidade? Quantos leitos estão disponíveis? E há perspectiva que esses leitos sejam ocupados. O senhor, inclusive, já revelou para a gente aqui no Café com Política também de que a cidade poderia receber pacientes de outras cidades no entorno, como já é feito no Hospital Regional de Betim. Como está a ocupação dos leitos? Olha, atualmente nós temos uma estrutura já de 120 leitos no Hospital de Campanha. Desses 120 leitos que estão disponíveis lá hoje no Café Intensivo e 115 são leitos clínicos. Hoje nós temos 15 pacientes internados nessa estrutura do Hospital de Campanha, ou seja, nós temos aí uma baixa ocupação ainda, considerada a sua capacidade. E no Centro Materno Infantil, adaptado ao Centro de Cuidados Intensivos ao Covid, é o nosso C-Covid 4, anexo ao Hospital Regional. Lá nós temos 18 pacientes internados em terapia intensiva. Em uma primeira fase, onde nós dispomos hoje de 50 leitos de terapia intensiva, nós temos 18. Sim, secretário, em relação aos profissionais que atuam na linha de frente à Covid aí no município, a Prefeitura já pensa e já se articula para implementar testes ou complementar, fazer com mais intensidade, os testes a esses profissionais, não é isso? É o que eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas ações voltadas principalmente aos agentes de saúde, às pessoas que trabalham na área de saúde. Sim, na verdade a gente já vinha testando aqueles profissionais sintomáticos. Nós temos um serviço de acolhimento no nosso Sereste, que é o serviço de referência aqui em saúde do trabalhador aqui no município, onde uma servidora Magda é responsável por esse serviço. Lá nós temos o teste rápido para aplicação aos profissionais. Também os profissionais sintomáticos fazem a coleta do SUAB, que vai para o laboratório para análise, que são analisados atualmente pela FUNED. Os profissionais de saúde também têm tido prioridade pela FUNED na entrega desses resultados, que têm, em média, demorado três dias úteis para serem entregues devolutivas aos municípios. E a gente já tem oferecido esse serviço lá. Nós recebemos uma primeira quantidade de testes rápidos daqueles que foram fornecidos pelo governo federal e distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. E a partir da semana que vem, da segunda-feira, nós estaremos também ampliando essa aplicação dos testes aos profissionais das forças de segurança sintomáticos e também aos profissionais que trabalham nos lares de internação de idosos, principalmente. Secretário, a pandemia chegou de uma forma, é claro, de forma inesperada. A doença ainda é uma doença tanto quanto desconhecida no mundo inteiro. Muita gente correndo aí contra o tempo, laboratórios tentando criar vacinas, enfim. Mas há como as secretarias mapearem ou, pelo menos, tentarem entender qual vai ser o pico de contaminação em cada cidade. Aí eu te pergunto, qual é a situação do coronavírus hoje em Betim? E pergunto também se a doença está evoluindo conforme aquilo que a Secretaria de Saúde esperava ou planejava para essas últimas semanas. Sim, Thalita, é importante a sua pergunta. Eu acho que a dúvida de todos nós, não só da população em geral, mas até mesmo dos profissionais de saúde, porque é um cenário que ele tem, ele flutua muito, ele tem muitas mudanças. Quantas vezes nós ouvimos aí especialistas dizendo que o pico vai ser em março, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho. Então, assim, nós primeiro, nós temos que respeitar a ciência e entender que não existe o certo e o errado nesse primeiro momento. Ainda estamos conhecendo o comportamento do vírus, não temos uma convicção ainda de qual que é a genética desse vírus que está circulando aqui. Eu acho que, inclusive, nesse sentido, também a pesquisa vai nos auxiliar. De alguma forma, a gente sempre trabalha com planejamento. A gente previa, inicialmente, que o nosso pico seria em junho. Há quase dois meses atrás, nós já traçávamos esse indicativo, que nós teríamos um pico no mês de junho, o que casa, mais recentemente, com aquela perspectiva que o Estado passa a apresentar. O Estado, até semana passada, falava de 8 de junho, o pico no Estado de Minas Gerais. E isso, nos últimos informes do Estado, o Estado tem colocado a data de 15 de junho como pico da pandemia no Estado de Minas Gerais. Betim não é diferente disso. Aliás, nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, da capital, onde nós temos a maior circulação de pessoas, principalmente também de estrangeiros que vêm a negócios ao país, um fluxo de questão de aeroporto, muitas rodovias que cortam o município também, isso influencia bastante. Então, hoje, nós trabalhamos com essa possibilidade de pico no mês de junho. No momento, nós tivemos até então 4.090 casos que foram casos notificados. desses 4.090, 57 já foram confirmados. E a gente tem que ressaltar aqui que, principalmente, nas últimas duas, três semanas, houve um aumento grande na oferta desses exames. Nós temos um crescimento, sim, dos casos confirmados no município, mas foi no mesmo momento em que as farmácias passaram a oferecer o teste rápido, a rede privada dos laboratórios passaram a fornecer os testes também, ampliar a aplicação. Então, logicamente, a partir do momento que você começa a testar em maior número, você também vai confirmar em maior número. Mas também os casos descartados tiveram um aumento significativo. Sim. Secretário, Betim está adotando algumas medidas de segurança no que diz respeito à prevenção do coronavírus, essa reabertura gradual do comércio fez com que os comerciantes e empresários já adotassem uma nova forma de atendimento aos clientes. E eu sei que a fiscalização aí em Betim está ocorrendo de forma intensa também para coibir também aqueles empresários, aqueles locais que não obedecem as medidas de restrições e as orientações da Prefeitura. Gostaria que o senhor falasse desse comportamento da população e também quem frequenta a cidade de Betim, de empresários, tenha aderido a essas medidas de segurança em relação à fiscalização? Ela tem sido feita de forma rotineira para coibir esses casos das pessoas que ainda insistem em desrespeitar? Eu diria que a minha maior preocupação, inclusive, era com a nossa capacidade de realizar essas inspeções, essa fiscalização. E nós tivemos nesse momento, a partir de uma determinação do prefeito, encarregou também o nosso procurador, o doutor Bruno Cipriano, nessa frente conosco, juntou outras secretarias também, se uniram, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha essas questões junto ao CDL, à Câmara dos Dirigentes Logísticos, tem sido muito importante essa abordagem de entendimento de que há aqui um esforço para que a gente não entre nessa polêmica de saúde contra a economia, porque desde os primórdios dos tempos, a economia é o pilar de uma sociedade e a gente não tem como nem manter o futuro da saúde e as nossas despesas também sem pensar na economia. Então, o que se busca aqui é fazer uma harmonização entre essas duas frentes e a gente conta sempre com a responsabilidade e o entendimento, principalmente, dos comerciantes, que esse esforço foi para que justamente a gente pudesse caminhar juntos. Nós temos, lógico, que não respeitam, que tentam burlar as normas, mas a fiscalização tem atuado de uma forma muito severa. Nós tivemos aqui a interdição, somente nesse final de semana, de quase 40 bares e restaurantes que estavam descumprindo algumas normas. No decorrer dessa semana também, nós tivemos várias outras ocorrências, dando a oportunidade das pessoas se adequarem para funcionar dentro do que é exigido. O comportamento da população até então no aspecto do uso obrigatório das máscaras tem sido exemplar. A gente tem que agradecer a adesão e a participação das pessoas, mas sempre reforçando para que a gente só busque sair realmente das nossas casas para as suas atividades, retomarem essas atividades, aquilo que for indispensável e essencial, buscando guardar sempre, principalmente os grupos de risco e os mais idosos. Agora, secretário, a gente vê, sim, uma adesão da população, alguns casos de alguns comerciantes que não estão, às vezes, aderindo às orientações da Secretaria de Saúde, mas a gente vê também, por outro lado, um trabalho de muito empenho da Prefeitura, sobretudo da comunicação, que faz ali o trabalho de informar a população a todo momento sobre os números do coronavírus na cidade, também as normas, as regras, né, de prevenção. E a gente tem visto, por outro lado, esse não só um problema em Betim, mas no Estado e no Brasil, de uma forma geral, em relação às fake news e às prefeituras que estão lutando contra essas falsas notícias. Aí eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem algum recado, além deste que o senhor já deixou, mas para a população, em relação às notícias que correm sobre o coronavírus na cidade, o que a população deve acreditar, no que a população deve se espelhar para poder seguir aí com a cidade do jeito que está, servindo de exemplo, em relação, inclusive, ao comércio. Belo Horizonte vai flexibilizar na próxima segunda-feira e já usou a cidade de Betim. Conversamos há pouco com o presidente da Asseminas, que citou Betim também como exemplo no combate ao coronavírus. O que a gente vê a população até nas redes sociais da própria prefeitura, criticando algumas medidas, mas baseadas também em muitas fake news. Primeiro, eu queria enaltecer aqui Thalita, Adriana, e aí eu, em nome de toda a redação da Rádio Super, da Sempre Editora, do nosso amigo do Heron, de toda a equipe do Rogério, em nome da Sempre Editora, e da toda a imprensa mineira, porque nós temos passado um momento de muita dificuldade e eu acho que a imprensa tem nos pautado com muita ética, com muito respeito, dado a oportunidade para que a gente tenha espaço de falar com as pessoas aqui, com a população, esclarecer num tempo de tanta, infelizmente, de tanta mentira, de fato, isso tem ocorrido, eu li um pouco, tenho que me interar mais, mas existe uma proposta aqui do município, da nossa procuradoria, inclusive em relação à punição aos fake news aqui, acho que vai ter um novo decreto, uma nova regulamentação nesse sentido, mas, assim, enaltecer, primeiro, o trabalho da imprensa, o trabalho da nossa Secretaria de Comunicação também, em nome da nossa secretária aqui da Bianca, da Metícia, pessoas que têm também nos assessorado aqui no dia a dia, as fontes oficiais que a Prefeitura tem, nós soltamos todas as informações nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no portal da Prefeitura, betim.org.br, nós temos uma série de informações, de boletins que soltamos, informa, nós temos a live do nosso prefeito toda segunda-feira, onde ele traz as informações, atualizando isso também à população, e a gente pede para que as pessoas busquem se informar nos veículos oficiais, tanto nesses portais que eu falei da Prefeitura, também como na imprensa mineira, que eu acho que, assim, não tem entrado de fato nessa onda de fake news, nós temos visto uma atitude muito parceira da imprensa em forma geral, de nos dar essa oportunidade, e a isso a gente tem que agradecer também. De uma forma geral, eu vejo o comportamento também dos usuários nas redes sociais, que há, sim, um momento de um apelo, de uma comoção geral, das pessoas também não aderirem a essas fake news, como a gente via acontecer até em outros temas, em outros assuntos, eu acho que as pessoas estão entendendo a seriedade disso também, as consequências que isso pode ter, mas sempre reforçar, de fato, o trabalho aí da nossa comunicação e da imprensa, e agradecer vocês aí mais uma vez pela abertura de sempre. Nós aqui agradecemos, secretário, nós conversamos com o secretário municipal de Betim, Guilherme e Carvalho, mas ainda temos o Bate Pronto. No Café com Política, No Café com Política, hora do Bate Pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado, secretário? Combinado, Tânia. Começando a saúde de Betim. Transparente. Maior desafio da cidade hoje? Eu acredito que seja conciliar esse enfrentamento à situação de baixa arrecadação que vai acontecer. Economia e o coronavírus? Tem que caminhar juntas, as duas são muito importantes para todo mundo. A população neste momento, o papel da população neste momento? Fundamental, tem que estar consciente de que a responsabilidade é de todos nós. O futuro da saúde, secretário? Adriana, difícil falar isso no Bate Pronto, mas nós temos um sistema muito sofrido, o SUS, que a gente espera que ele saia dessa crise fortalecido. Betim, o coronavírus, ser referência ou ter referência? Ter referência. A nossa opinião é uma coisa importante, mas a princípio de ter essa opinião e a gente tem isso muito forte no nosso prefeito. conversamos então com o secretário municipal de saúde de Betim, Guilherme Carvalho. Secretário, mais uma vez, agradecemos a participação do senhor, trazendo as informações a respeito da Covid-19, as medidas também que a prefeitura tem adotado e também trazer essa pesquisa inédita que vai ajudar muito no planejamento das ações aí na cidade. Sucesso aí para o trabalho para toda a equipe. Amém. Obrigado, Adriana. Obrigado, Thalita. Obrigado também, né, o Rodrigo tem afastado aí, mas um grande abraço a vocês aí, espero em breve a gente poder estar de volta aí aos estudos, retomando com as nossas atividades com responsabilidade, viu? Sucesso para vocês também, bom dia. Obrigada, Guilherme Carvalho, secretário municipal de saúde em Betim.